Tô olhando dentro da cara dela Para o mentiroso aí nessa porra, cara Então tu vai cantar pela senhora Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê não acaba em baixo até ela atrasar As paredes me encontraram que cê é esconder Tô tentando esconder que o cumpadão foi eu E para levantar teu ego eu costumo mentir Será que eu tô sendo um pouco lá? Ei pessoal, acabou aqui o show do TZ da Coronel e do Uruan Aqui no Palco Paris, do Lollapalooza Nesse terceiro e último dia de festival Foi um show, o show começou com atraso de meia hora E eles tiveram que fazer um set meio mais curto por causa disso, né? Mas foi um show que até muita, muita gente Que mostra que o trap tá bombando aqui no Brasil Foi um show muito legal O TZ da Coronel é um cara que ele tem uma voz muito boa Ele sabe entreter o público O Uruan depois chegou mais pro final do show Vestindo uma camiseta que tinha uma foto estampada do pai dele Que tá preso por tráfico E com a palavra liberdade Os dois cantaram várias músicas juntos Cantaram músicas deles, músicas de outros artistas Tipo o Will E fizeram um show bacana Foi quase um baile Em que houve trap, um pouquinho de funk Mas animou o público aqui Que cantou junto várias músicas Tchau 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 Tchau